E nesse período do ano aumenta e muito a procura pela carne de peixe. Nós viemos até um pesquepague no interior de Faxinal dos Guedes, que é uma ótima opção de lazer e também para você que quer pescar ou adquirir essa carne. Esse é o Lance no Campo que você acompanha a partir de agora. É na linha Três Pinheiros que a família Menta possui a sua propriedade que já passa de geração para geração. O Leandro foi quem nos recebeu e conta que há cerca de um ano e meio resolveu investir no local e montar um pesquepague. Esse espaço já é familiar, sabe? Tem que irãs que meus avós. Aí meus avós ficou com meu pai, aí meu pai me passou um espaço e resolvi abrir o pesquepague. A ideia do pesquepague vem de uma paixão antiga, a pesca esportiva. Eu sempre gostei do esporte da pesca. Aí eu vi que tinha um espaço de bastante água e fui fazendo. Deu certo. No pesquepague são quatro açudes e grande variedade de peixes que o Leandro nos conta quais são. Olha, eu tenho quatro açudes, como você está vendo. Tem esse aqui e esses dois aqui tem mais um pequeno lá. Tenho vários tipos de peixe. Eu tenho a tilápia, que é separada naquele tanto de cima. Aqui eu tenho uma diversidade grande de peixe. Tenho a tilápia também. Quem gosta de pescar, ele vem e ele não quer saber o peixe que ele vai pegar. É a surpresa, né? É o troféu do pescador. Tenho a tilápia também. Eu tenho o dourado. Eu tenho o pacu, tenho o tambaqui. Tenho o capfixi, o pagre. Tenho a carpa capinha, a carpa húngara. Tenho a carpa cabeça grande. Tenho a diversidade de peixe nesse tanto aqui. Do açude, Leandro comenta que já pescou peixe de até 27 quilos e registrou para mostrar a todos. Hoje, ele abre todos os fins de semana, mas aos interessados em ir durante a semana, também podem entrar em contato e agendar. No Pesque Pague, é possível pescar e levar o próprio peixe ou comprar já pronto. Nos fins de semana, também há comercialização de porções. Leandro, o pessoal que está nos acompanhando, esse espaço aqui é para quem quiser vir aqui, trazer a sua carninha, fazer um churrasco e aproveitar com a família. Também dá, não é mesmo? Também dá, exatamente. Só pode estar me reservando as cabanas, né? Tem mais churrasqueira por aí. E pode estar me reservando, fica à vontade. Quem gosta de pescar peste, quem gosta de comer carne vermelha, também pode trazer e aproveitar. Isso, pode também aproveitar. E como o Leandro comentou que nesse açude tem uma variedade muito grande de peixes, é claro que eu vou tentar pegar um. E aí A CIDADE NO BRASIL E é claro que para pescar é necessário um pouquinho de sorte e muita paciência. Eu infelizmente não consegui pegar nenhum peixe. Mas está tudo bem. Esse foi o lance no campo de hoje. Semana que vem tem mais uma história do homem do campo de Xanchirei região. Até lá!